A Elisa faltou hoje, não é? A gente faltou hoje. Gente, olha só, como a Tia falou, hoje não dá para conversar, por favor. Hoje é um pedido especial da Tia para vocês, tá? Nicole, você já perguntou umas três vezes, quem respondeu, acho que a Tia tem, pode deixar. É a matéria de trova. É a matéria de trova, tem matéria nova hoje. Não, só tinha. A matéria nova de hoje é muito fácil. A matéria nova de hoje é muito fácil, porque a Tia tem um pedido especial da Tia. A matéria nova de hoje é muito fácil, porque a Tia tem um pedido especial da Tia. Fazer o quê? Olha, está do jeito que a gente encontrou aqui. Olha, gente. Olha, gente. Eu havia pedido que vocês tivessem a 114. Só que eu vou deixar para ver essa página alguns minutos de semana que vem antes da prova de vocês, tá? Vamos fazer essa atividade aqui do lado? Vocês ganharam mais um tempinho para fazer. Vamos fazer essa atividade aqui de lista, que eu vou ler para vocês. Para encerrar essa unidade certa aqui rapidamente, começar 8. 115. Vamos começar a unidade 8 hoje e terminar também agora. Começar e terminar. Prestem atenção, por favor, no que eu vou ler para vocês sobre esse texto aí. É um textinho fácil, tá? Eu vou ler para vocês a textão. Observem bem tudo que está ali, ok? É um diálogo entre sim e lustre, tá? Começa assim. I'm lucky. Anything new? I think, yes, I have a nice movie to recommend. What movie? Back to the filter. Is this a new movie? Oh, no. It's from 1985. What is it about? Well, it is about a boy who meets a scientist. The scientist builds a car that is a time machine. Wow, that's crazy. Yeah. They travel in time and a lot of things happen. It's very fun. Is it a long movie? Not so much. It has one hour and 56 minutes. Who are the actors? Michael the Fox plays the boy, whose name is Martin Sly. Christopher Lloyd is Dr. Emmett Brown. The scientist. And who is the movie director? Oh, I don't remember. I think I want to watch this movie. Great. I can lend you the BBC. Gente, vamos lá. A pergunta é... What movie are they talking about? Que pergunta é essa? Sobre que filme está sendo falado sobre, né? A respeito. É Star Wars ou Back to the Future? Alguém aqui. Isso que eu ia perguntar. Se alguém aqui já tinha assistido Back to the Future. Ei, menino. 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 Acho que você pediu atenção hoje. Sem conversa. Nosso tempo hoje está muito corrido. Gente, se ele está guardando, é ele, se ele viu que está estourada, ele que vai precisar todo o material ainda. Está para lá, cara. Infelizmente, né? Novo 2. Answer. Who watched the movie? Responda. Quem que assistiu o filme? Sim ou Lucky? Letra A. Ok. Não vai sim, gente. Número 3. Ouça e completa. Já ouvimos. Aí vamos completar com essas informações que estão aí nesse retângulo. Year. O ano do filme. Minus, sim. Esse é 5. My soul gave up as... Marty, next slide. Christopher Lloyd, air. Dr. Annecy Brown. The car is up. Time machine. Run time. One hour and 56 minutes. Excelente. Quem não conseguiu fazer... Here is the answer. Olha lá. Gente, a gente completa tudo e apaga umas coisas do nada. Bom, quem não conseguiu, tá aí. Bom, gente. A página 116, a gente pode pular por sucesso. Não há necessidade, porque é um joguinho aí que a gente não vai... Não vai acrescentar muito no nosso conhecimento. Vamos agora para 118 e 119. Ok, gente. Dato de hoje, 24 dias do mês de novembro. O título da unidade de oito é... What do you do in your three times? O que vocês acham que está sendo perguntado aí? O que você faz no seu tempo livre? Excelente, ela tá razou. Gente, essa menina tá fazendo de quê? Como a gente tá chegando perto já de encerramento, né? Chegando perto de férias. Deve ser bastante tempo livre, né? O que a nossa amiguinha tá fazendo aí, gente? Ela tá lendo. Tem umas perguntinhas aqui. Letra A. What is the girl doing? Deixa eu perguntar o quê aqui. Porque a menina tá fazendo... A gente já respondeu. Read it, né? Letra B. Do you like to read it? Que pergunta é essa? Não, não é não. Você gosta de ler? Próxima pergunta. What kind of books do you like to read it? Que tipo desse livro? Então, coloquem aí. What kind of books significa que tipo desse? Mas que tipo de qualquer coisa, tá? Romantic, horror, adventure. Se eu perguntar assim pra vocês, ó. What kind of books do you like? Eu tô perguntando o quê? Que tipo de comida? Você gosta de what kind of books? É que tipo desse? E você bota o que você quiser. Fala, gata. É, share e fail. Agora, princesa. Depois eu quero falar com você no cantinho, tá? Vamos lá. Tentos e vinte. Gente. É, o texto de hoje fala sobre um acampamento de sérios. Nos Estados Unidos, é muito comum que os alunos falam de sérios e acamquem com a escola. Pra gente não comum, não. Inclusive, tem muitos filmes que mostram acampamentos de sérios. A galera toda indo acampar, os pais levando, eles entrando nos ônibus, os atentos, eles vão, lavar frutos e tal. E o nome desse acampamento que vai aparecer aqui é Somos Lídeos. E aqui embaixo, gente, tem a rotina do acampamento. O acampamento vai durar de segunda até sexta. Então, aqui tem a rotina, os horários. Primeiro, from 8.56 to 9.55, de 8.50 a 9.15, tem os horários direitinhos aqui e tudo que vocês vão fazer. Vamos lá. Primeira pergunta. Letter A. Is that a time table? Time table é como se fosse uma agenda, uma rotina, tá? E o letter B. Is that a time table? A ou B? Is that a time table? Time table? Number two. Essas são as questions em minha notebook. Vocês estão referindo no seu caderno. Não precisa ser. Pode ser aqui. Which activity? Explain as examples. Que atividades estão planejadas para quem está acampando? Vamos olhar o dia e o horário. On Monday, at 1.45. Vamos lá na segunda. Monday, 1.45. Segunda, 1.45. Segunda, 1.45. Está rolando o quê? Vai lá e falamos. Eu faço um minuto em tudo. Um minuto. Não, não é um minuto do ladinho. Sim, é. Eu tenho um minuto. Está passando. Não, uma coisa aleatória. Então, meu filho, dia 12 de dezembro, vai fazer uma viagem com os amigos dele. Mas é uma empresa que faz viagens de formatura. Ele vai ficar 12. 12, 13, 14, 15, 16, 17. Uma semana. Em Florianópolis. E tem essas atividades todas assim. Cada dia tem uma coisa diferente. Tem confeções. À noite tem festas. festas do branco, festas de fantasia, festas de não sei o quê, festas de não sei o quê. É. Aí tem shows. Tem o show do Dany de Jay. Tem o show do MC Toad. MC não sei o quê. É. Não sei o quê. É. É. Ah, gente. Mas é... É terceiro ano, né? É mais ou menos assim. Há uma semana para o pessoal dos pais, todo mundo. Entendeu? Está se divertindo. Olha. Ai, que descerdo. Estou criança. Eu já fiz 18 horas, né? É. Não, faz nada. Ele mora debaixo do meu C aqui. Manda nesse correu. Vamos embora. Não, eu estou fazendo o que tem, tem mais agentes aqui que fazem esses passeios de formatura. Entendeu? Entendeu? Não, quando ele está com essa coisa, ele está com esse tempo aí, falando dele. Todos nós comemos. O que? Gente, ó. Todo mundo. Vai, Nath. Bom, gente, já foi? Todo mundo concorda aqui? Letra B. Quinta, meio dia, o que aconteceu? Qual era o tempo que tá rolando lá no acampamento? Letra C. Friday F-105. Rolando na piscininha, amor? Piscininha. Ok. Letra D. On Wednesday F-975. Ginéticos, queimando de verdeirinho. Ok, gente. Próxima página. Bom, legal, ó. Essa aqui eu quis pra ajudar. Complete testentes, complete as frases. O acampamento dura. Quantos dias? Friday. O acampamento começa na segunda e termina quando? On Friday. O que que começa? É 11.15 e enda 12.5. O ano, o ano. O que que começa? O que que começa? A atividade surpresa está planejada para seis pais. É 12 pais. Agora, aqui debaixo, o número 4 é uma parte de vocabulário legal. Tem umas atividades que a gente tem lá no dia a dia, lá no acampamento, que é scavenger hunt, field games, mini golf, candy crash, pop cycle time e what's time. Tentem ver o que que é isso aí e relaciona pra mim. Tentem bem e relacionem. É, tem uns que podem até confundir, mas vamos ver. Tentem bem e relacionem. Tentem bem e relacionem-se. Tentem bem e relacionem-se. O que você quer vender a rocha? Certa tesoura. O que vocês acham que é field game? Atividade para o armido, para o campo. Aí está sendo representada pela comida de sapo. Mini bolso pela cara, né? Temp press. Essa aqui, vamos ver. O antes anato do acampamento. E o pop-size total? Não, o era do picolé. Pop-size, pop-size. Pop-size. Gente é maluca. Quero experientes de que faz mais contato, não tem todo mundo junto. O pessoal de Tereza falou que o pop-size total não era do picolé, parece uma calcinha. Você fala, velho? Faz salteção, ó O que é que é uma maguinha? Você tá com salto, pega Ou não fica quente, será? Você comeu alguma coisa assim? Olha lá, gente A marcação foi assim, ó Combinou? Olha lá, o número 4 pagou sozinho Mas aqui é o número 4 Ok, gente Agora, ó Ah, eu botei 4 Gente, ó, vamos lá Agora uma parte bem importante do meu paguário Gente, aqui são algumas atividades E a gente pode fazer no nosso tempo livre Vamos repetir depois de mim Volta de mudo Volta de mudo Vamos, temos que melhorar a pesquisa, tá? Se piorar a pesquisa, a gente fala com o cabelo, tá bom? Ó, problema, gente A pós, tá deixando bem clara Qualquer atividade Por exemplo, gol de mudo é o quê? Não, ver Ir ao cinema Ver filme é o watch Agora, go out Se confundir O pessoal fala Go out e sair pra jantar Mas não é Go out e vai você sair Pra se divertir Fazer o que você quiser Pode ser jantar Dançar Então, por isso que eu preciso De botar a tradução aqui Vamos lá Go out Go out Próxima Listen to music Listen to music Próxima Play sports Play sports Play sports Só tem sons, tá bom? Próxima Play video games Play video games Próxima Play video Play video O pessoal me perguntou Se era estudar Mas, gente Eu tive que botar Mas o pessoal até hoje Já aprendeu que estudar É o quê? Study Mas tudo bem Próxima, gente Spend time With family Spend time With family Eu já botei Quatro vezes Passaram o tempo Com a família Já botei hoje Nascia a Tereza Nascia a Tati E sempre a paga Dependendo de estar fazendo É bom Dependendo do que a gente está fazendo É bom Seria bom Porque é tão legal Vamo lá Próxima, gente Search the internet Que história tão estranha Vamos lá Search the internet Watch TV Watch TV Próxima Visit friends and family Digitar A música Agora, gente Vamos fazer essa aqui Pra quem pode fazer agora Rapidinho Lá em cima Aqui tem umas palavras Que tem a ver Expressões Que tem a ver Com daily Epis Atividades diárias E prestar E atividades Atividades de tempo livre Como eu estou A pessoa Estou Indicacionada No seu espaço Por exemplo Resilância O que? Almoço Almoço É daily Epis Ou free time Epis É atividade diária Né, gente? Fica Tchau Eu estou na banca Pelo amor de Deus É Free time Atividade de tempo livre Olha Gente Um minuto Para fazer essa E a de baixo A de baixo É só botar o nome Para as atividades De tempo livre Que acabaram de aprender Gente, tem que achar É todo dia Se é todo dia Não depende Se é tempo livre Ou não Se é todo dia É todo dia Gente Há algumas páginas Eu vou botar no grupo Da Tia Luana A correção Estão ouvindo? Todos vocês Têm acesso? Gente Engasgou? Engasgou? Quer tomar água? Vai tomar água Não Eu percebi Que não vai de boa De verdade Gente Diferenciado É todo dia Então, vai lá pessoal Atividades de tempo livre Atividades, olha lá Diárias e tempo livre Isso é uma coisa muito Fácil, a gente que se Aparece a uma velha app, né? Sim Uma bomba nuclear Obrigada Bom Aí de baixo, gente Número 3 Bora então, partiu Cara, não sei Olha, não me pergunte, ela fica assim Só a letra S que eu realmente Vou ter em base Beleza, excelente Porque a letra S nunca teria A letra D, eu tô um pouquinho comprida Excelente Acabou, amor? Ah, tem sorte de uma coisa Surf da internet E a gente usa o surf Que é surfar E a galera produz como navegar Pra navegar na internet Isso é na época do Puxa, sei lá Podemos? 124 Não, quem tá aqui ainda? Tá me ouvindo? Ah, onde você tá? Ah Vamos lá 124 Bom, vai lá Olha Danilo Danilo, você não terminou Eu volto Danilo, eu volto Você tá onde, Danilo? Acabou? Então, tudo bem Bom A gente disse que fez Prestem atenção É importante, tá? Olha esse diálogo da letra A A menina tá perguntando assim, ó How often do you listen to music? Com que frequência você ouve música? E o menino responde pra ela I always listen to music Eu sempre ouve música? Eu sempre ouço música Prestem atenção Vamos repetir? How often do you listen to music? Eu sempre ouço música? Eu sempre ouço música? Eu sempre ouço música? Eu sempre ouço música? Então, coloquem aí Que how often é igual a Com que frequência? Ok? E o always Significa Sempre Vamos ver Vamos ver o segundo diálogo No segundo diálogo A menina pergunta assim How often do you listen to music? Go to the mood Já dá pra tentar entender O que você está perguntando aí? Deve ser, não? A sua irmã Vamos aprender Go to the mood Com que frequência A sua irmã vai ao cinema Aí a menina A menina responde She never Go to the mood Ela nunca vai ao cinema Never Significa Nunca Traduzam Tem o que? Bufos? Bufos? Eu tenho Ah, não Vem cá É a minha casa Vamos lá, gente Never É nunca Vamos ver o terceiro diálogo A menina Está perguntando Para o amigo How often Do you play For? Quais perguntas? Você pratica esporte Pratica esporte O menino responde I play esporte Once a week Eu pratico esporte Uma vez por semana E por último O menininho pergunta Rapazinho, né? How often Foi? Pode Tô pior Tô pior Tô pior Tô pior Tá, acabou? Vamos lá, gente Próximo diálogo O rapazinho pergunta assim How often Does Joe Read the book? O que é o Roberto? Com que frequência Joe Lê mesmo Arrasaram Aí o outro Menino responde He reads the book Every day Gente Todas as palavras Que aprendemos aqui Always Sempre Never Nunca Once a week Uma vez por semana Every day Todo dia Não tá falando pra gente Com que frequência As coisas acontecem? É Então essas palavras Elas são São frequentes As verbas Adverbes As verbas As frequências Ok? Tem algumas Aqui embaixo Que eu não Traduzi pra vocês Vamos ver aqui lá Always Eu já disse Que é o quê? Sempre Agora essa aqui Agora essa aqui A gente não viu Vamos repetir Usually Ali Que significa Verde Essa aqui Vamos repetir Sometimes Sometimes Significa As vezes Ok? Outro que a gente não viu Rarely Rarely Eu botei aquele Flavinho I rarely Go to the beach Eu raramente Vou atrás I always Go to the beach Eu sempre Vou atrás I usually Go to the beach Eu geralmente Vou atrás I sometimes Go to the beach Eu às vezes Vou atrás I never Go to the beach Eu nunca Vou atrás I go to the beach Ó Never é o quê? Nunca Agora vamos participar Everyday É o quê? I go to the beach Everyday Eu vou atrás Todo dia Essa aqui A gente aprendeu também Once a week É o quê? I go to the beach Once a week Eu vou à praia Uma vez por semana Aqui ó Twice a week É o quê? I go to the beach Twice a week Eu vou à praia Duas vezes por semana Então Three times a week Seria o quê? I go to the beach Three times a week Eu vou à praia Três vezes por semana Estão vendo Como se numa praia Só Eu mudando As advermas de frequência Eu mudo As vezes Eu faço aquilo ali I go to the beach Every day O que eu falei? Eu vou à escola Todo dia Não Eu disse I go to the beach Every day É Na praia Na praia Beleza? Esses advermas Bom Esses advermas de frequência São muito fáceis E eu vou dar pra vocês Na prova assim Uma frase assim I go to school Um traço Aí eu gosto Always Usually Sometimes Rarely Never Every day Eu vou marcar o quê? A escola? I go to school Eu vou à escola Eu estou achando legal Que os meninos estão conversando E eu estou dando umas dicas da prova Aí eu vou falar A própria professora não explicou A própria professora não disse Está vendo? Se eu for Eu vou repetir Se eu coloco na praia Uma questão assim I go to school Isso significa o quê? Eu vou Eu boto um traço E boto as opções Letra A Usually Letra B Sometimes Letra C Never E letra D Every day Qual é a resposta? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não Eu sinto no que o braço Seja de verbo de frequência Uma coisa muito clássica Não tem como fugir Por exemplo I brush my teeth Eu escovo meus dentes Aí eu boto Twice a week Once a week Rarely E every day Qual vai ser a resposta? Não E boto Não Every day não Boto always Só que a gente gosta Vocês estão vendo Como é que eu vou Sobrar isso? Mais difícil? Puxa É branco mais difícil Cobar meus dentes Não vou tá sentado Aí Não vai ter como Sobrar isso Me larga Eu sigo Igual mais vezes Vai pegar Até mais Beleza? Fala Fala Gente Fui clara Contra Contra os advermes De frequência Não ter cobrado Aí Vamos entrar aqui Vou lá Boto uma fotinha Quer ver? Deixa eu ver aqui Claro Boto uma fotinha De uma galera Deixa eu ver Brincando Uma família Se divertindo Aí boto Um monte de opção Assim Golden movies Lícias Unidas Que play Little Games Que a gente sai No de férias Então lá Fala o quê? É essa Que é a matéria Da unidade 8 Difícil? Não é? Eu gosto Que esses vão Que vão Que vão Que vão E vão E vão E vão E na prova E na hora Que a gente Tá dando a dica Tá brincando Que bom pra você Ótimo Muito bom pra você Agora gente Vamos fazer o seguinte Vamos fazer agora Antes da aula terminar Essa página 125 Tem o texto É só o É só o Esse textinho verde Tá falando Do horário Da agenda Do Gustavo Aí gente O que ele faz De manhã Geralmente Duas vezes Da agenda Do Gustavo Quanto é pra Chamada Eu vou corrigir O número 6 Não precisa fazer Tá? Aí gente Anotem aí As páginas Eu vou mandar As fotos Da correção Anotem por favor Eu vou botar As fotos No número Celuano Da 126 Anotem por favor 126 Deixa eu corrigir Hoje também 126 131 132 E 133 144 144 Isso 126 131 132 E 153 Vou mandar Todas as fotos Estatais 132 E 133 Hoje mesmo Eu boto as fotos No grupo Vocês vão fazer E vão olhar E ver a correção A nossa prova É dia 1 Mas qualquer dúvida Eu vou estar com vocês Há uma semana 8, 9 e 10 Dia 10 Eu vou estar com vocês Normalmente Na nossa prova Eu vou estar aqui Normalmente Qualquer dúvida A gente Eu não consegui Terminar Só o número do livro Práximo E três partes Aqui da Lava Junto Tá bom? Vai estar tudo Fechadinho Tá? Hoje A nossa prova É dia 1 Semana que vem Tá? Mas na outra semana 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8 Dia 8 Eu vou estar com vocês De novo aqui Porque vai ter prova A minha prova É dia 1 Dia 1 Depois das provas De vocês Voltam Dia 6 Segunda 6 Segunda 7 Aí fica em prova Normal Eu nem sei de que Mas eu vou estar aqui Mas eu vou estar aqui Com vocês Entendeu? Qualquer coisa Traz o livro de inglês E eles testam O que estiver faltando Rapidinho Beleza? Aí eu vou botar Essas fotos Hoje mesmo Eu boto essa foto No grupo da celulana Não deixa de ver Que o livro Fica completinho Tá? Fala Se você quiser Traz no dia 8 A gente não tem mais nada Para fazer dia 8 De inglês Você bota um dia comigo Rapidinho Antes da prova Entendeu? Porque o livro Não fica faltando pra gente Pode ser depois da prova de história Antes da prova de história Rapidinho Dez minutos Você bota um dia Mas eu queria Pessoar o pula Tá? Não Com o que Não Com o que Você vai Para poder Batear com ele Sometimes Rarely Never You Entendeu? Então você bota Ó Ó Assim Deve 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 Vamos corrigir Ih, Carol Vamos corrigir Vou ficar tão simples De vocês Vamos fazer Desculpa Para vocês brincarem Ó, gente Essa Essa É O China Agenda do Gustavo Semanaula do Gustavo De manhã Ele Geralmente Espera aí Geralmente Ele nunca Vai à escola Pô 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 Pega lá Né Gustavo Ele ama Esporte Então ele Pratica Basquete Duas Vezes Ou Uma vez Por Semana Duas Certo É Bom Às Sextas Ele Nunca Ou às vezes Vai ao cinema Às vezes Se Sempre Ou raramente Ou raramente Ou raramente O que você vê É Ele Às vezes Ou nunca Joga videogame Aos domingos Ele Nunca Ó Peraí Ele nunca Joga videogame Aos domingos Ó Por que ele passa Esse tempo Com a sua família Ele visita Sua avó Uma vez por semana Ou três vezes Na semana Uma vez por semana Ele vai visitar A vovózinha Ó 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 Pessoal, para a chamada. Vamos lá. Pessoal, que é isso aí? Obrigada, Sofia. Aí eu não consigo ouvir a resposta que eu fiz na chamada. Ana Beatriz, Danilo, Débora. Presente. A gente está em casa. Elisa. Leonardo. Leonardo. Rai. Ok. Ok. Rai. Autor. Manoela. Gente, ela é rei de quem? Maria Eduarda. Nícola. Obrigada. Nicole. Pedro Henrique. Presente. Rafael. Rodolfo. Sara. Sofia. Yuri Márcio. Pessoal de casa, fiquem com Deus. Vão no grupo da Tia Luana, que eu vou botar as palavras que eu falei. Então, tá? Vê que para vocês, escurem para a prova. Unidade 7 e 8, tá? 7 e 8. Tchau para todo mundo. Muito obrigado. Tchau. Tchau.